Estamos na Bradesca Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, 91.1 no Rio de Janeiro, hora de convidado internacional aqui na Bradesca Esportes FM. Trata-se do volante Maurício, ex-jogador do Fluminense, que passou pelo Terec Grosny e chegou agora na equipe do Zenit, né? Vai ter a segunda temporada com a camisa do Zenit, que era o time do Hulk. O Hulk foi negociado com o futebol da China. Maurício, eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, né? Pra começar, eu queria te perguntar como é que você se sente com tantos anos de sucesso aí na Rússia. Então, isso é uma coisa que é muito difícil de se prever, né? Mas como eu te falei agora, quando eu saí do Fluminense, eu saí muito focado em crescer. Eu saí do Fluminense muito focado, né? Muito focado em poder fazer um bom trabalho na Europa, né? E eu nunca imaginei que as coisas acontecessem, poderiam acontecer da maneira como aconteceu. Mas eu acho que isso aí foi tudo mérito aí de um grande trabalho, de uma grande dedicação, né? Mérito também da minha família, que sempre esteve junto comigo, me ajudando, me apoiando, me orientando. Sempre tentando tirar o meu melhor, né? Então, assim, pra ser bem sincero com você, eu nunca esperei que pudesse ter esse sucesso todo. Mas eu fico muito feliz, porque cada dia acontece algo novo na minha vida, cada dia um reconhecimento novo. Então, eu tô muito feliz. E, óbvio, eu não quero parar por aqui, eu tenho grandes sonhos ainda, tenho grandes objetivos. Então, eu dei um grande passo na minha vida, né? Saindo do Terec, vindo pro Zenit. E agora, eu quero poder aí, futuramente, poder fazer ainda grandes e grandes passos. Agora, você se transferiu para o Terec Groszni, do Fluminense, né? Uma equipe que é desconhecida do torcedor brasileiro, mas você chegou a ter 145 jogos na equipe. 26 gols no campeonato, nas disputas que você teve de 2010 a 2016. Queria que você falasse um pouco das suas características, né? Se você acredita que essas ajudaram um pouco a você ir bem aí na equipe do Terec e também ir bem no futebol russo. Já que você teve mais protagonismo por aí do que aqui no Brasil, por exemplo, indo muito bem, por sinal. Eu acho que a minha maior característica é o foco, né? É o trabalho. Porque sem isso aí, nada seria possível. Então, essas foram as minhas grandes virtudes, sabe? O foco e o trabalho. E porque as outras coisas, assim, acontecendo naturalmente, sabe? Porque quando você está bem preparado, tanto psicologicamente como fisicamente, as coisas fluem com... Não é que as coisas fluem fáceis, mas as coisas fluem de maneiras, digamos assim, não tão difíceis, sabe? Então, o trabalho, o foco lhe proporciona essas coisas. Agora, Maurício, o volante do Zenit, o que o futebol russo tem a oferecer a um jogador de futebol? O que a Rússia tem a oferecer a um local que vai ser palco das próximas Copas do Mundo, por exemplo? Assim, eu acho que não só o futebol russo, mas o futebol, digamos assim, extra-Brasil, para nós que somos brasileiros, eles não proporcionam muitas coisas, cara. Eu acho que eles nos proporcionam experiência de vida, eles nos proporcionam... Como eu posso dizer? Se você se tornar uma pessoa madura mais cedo, porque você larga a sua família toda, larga os seus amigos, então você tem que saber lidar com toda essa situação, com toda essa... com essa responsabilidade de também estar levando o nome do seu país para um lugar, assim, diferente, né? Que, por sermos brasileiros, a cobrança é muito grande, a cobrança é muito, muito grande. Então, para ser bem direto assim, eu acho que não só o futebol russo, mas o futebol, como eu te falei, extra, sem ser no Brasil, faz com que a gente se torne, tipo, digamos assim, uma pessoa mais madura, muito mais rápida, sabe? Agora, em questões futebolísticas, digamos assim, que eu acho que a força física, a força física, o futebol russo, fez com que eu crescesse mais rápido. Agora, a maioria dos torcedores, Maurício, tem dúvidas quanto à equipe do Zenit, né? Sobre história, uma equipe que cresceu muito rápido, assim, uma equipe que tem grande repercussão de pouco tempo para cá. Como é que é esse clube, né? Me parece que trata muito bem os brasileiros, né? Foi o caso do Hulk, agora com você. Isso contribuiu para você escolher o clube, o Zenit? Então, nesse tempo todo que eu estou na Rússia, eu vi muitos jogadores entrando, muitos jogadores saindo do Zenit, né? E, para ser bem sincero com você, o Zenit sempre me pareceu um clube onde sempre gostou de contratar jogadores já consagrados, sabe? Jogadores de nomes, jogadores que têm histórias, até mesmo contratar jogadores dentro do campeonato russo, né? Mas com certo nome já, com certa bagagem. E, quando surgiu essa possibilidade de eu vir para cá, isso era uma das coisas que mais me deixava com receio o tratamento dos jogadores, sabe? E, cara, vou te dizer, foi impressionante. Foi completamente o oposto do que eu imaginava. Jogadores super alegres, jogadores super parceiros, né? Tanto os estrangeiros como os russos. Então, isso fez com que eu me adaptasse ainda mais rápido, sabe? Então, tipo, definindo, assim, talvez, em uma palavra, assim, eu poderia, tipo, definir, assim, como família, sabe? Logicamente que toda família tem, às vezes, aí algumas desavenças e tudo mais, mas o que isso também é normal. Mas, como eu te falei, o pessoal aqui foi excepcional comigo. Tanto os jogadores, quanto a comissão técnica, os diretores, o presidente, todo mundo foi excepcional comigo. Então, acho que isso também foi um... Foi uma grande coisa que me fez se sentir mais à vontade, me fez se sentir em casa e poder mostrar um bom futebol, poder fazer o melhor para a equipe. E a minha situação estava muito, digamos assim, delicada, sabe? Tinha terminado o meu contrato com o Terec e eu já tinha umas outras possibilidades que estavam praticamente 90%, assim, certas, sabe? E o tempo foi se passando, o tempo foi passando, as coisas não foram definindo, né? Surgiram mais outras possibilidades e a gente estava averiguando a situação, só que o tempo estava passando, né? E aí a gente já estava em janeiro, dia 15 de janeiro, por aí. Onde o Zenit entrou em contato com o meu representante e, assim, eles foram muito diretos e o Zenit, por ser um grande clube aqui na Rússia, eu não pensei duas vezes, sabe? Então, acho que a situação fez o negócio, sabe? A situação fez o negócio. porque eu também, mesmo estando seis anos, sete anos na Rússia, eu não tinha convivência com os jogadores, né? Então, acho que, como eu te falei agora, a situação que fez eu, que fez com que, com que eu assinasse com o Zenit, além, além, de ser um, um excelente clube, um clube que sempre joga Champions League, um clube que sempre, que sempre joga UEFA. Então, digamos assim, as coisas afunilaram para que, para que, tipo, eu encaixasse no Zenit, sabe? E como é que é a disputa pela vaga de titular aí no clube, né? Você, que é um jogador volante, por exemplo, temos o Witzel aí, um belga que é da seleção belga, uma das principais gerações da Bélgica e, além disso, tem poucas vagas na equipe titular. Queria que você falasse, é o clube mais estruturado e como é que é essa disputa por vaga aí? Digamos assim, essa disputa, em aspas, ela é difícil, porque, além de se ter jogadores de grandes e grandes e grandes qualidades, jogadores com muita experiência, com grande nome, ainda tem a situação do limite de jogador estrangeiro, né? que eles diminuíram a quantidade de estrangeiro que pode estar dentro de campo e isso aí faz com que ainda fique mais difícil essa disputa, como eu te falei em aspas, né? Mas, assim, independente, isso é uma disputa muito sadia, todo mundo sempre fazendo um, procurando fazer um ótimo trabalho, procurando fazer o melhor para o time, o melhor para o grupo e um respeitando o outro, né? Isso também é uma coisa muito bacana aqui no Zenit, que todos os jogadores se respeitam muito, além de ser muito parceiros, como eu já te falei, e... é uma disputa bem sadia, né? Agora, eu não sei se... eu não... eu conheço, assim, eu escuto falar dos outros clubes, né? A gente escuta falar que uns são melhores, que outros não são tão bons, assim, que outros são piores, mas... a estrutura aqui é maravilhosa, a estrutura do Zenit aqui é maravilhosa, o centro de treinamento é muito bom, a parte médica é uma parte muito boa, muito boa mesmo, e essas coisas aí, depois com que... depois que eu cheguei aqui, depois desses seis meses, fez com que... eu parasse e pensasse assim, não, realmente você fez a escolha certa, Maurício. Agora, fiquei sabendo, né, Maurício, que você e seu empresário PR Fernandes tiveram várias propostas, né, do futebol internacional, depois de uma boa campanha que você fez no Terec por aí, propostas da Itália, da Alemanha, quase no Schalke 04, como é que você se sente com todo o prestígio que você, né, que saiu do Fluminense, teve base por aqui, conseguiu aí no futebol, e se você se sente que tá num nível cada vez melhor? Sendo bem sincero com você, eu fiquei muito, muito feliz com todas essas sondagens, sabe? Muito feliz porque isso aí mostra o quanto eu fiz um bom trabalho no Terec, o quanto eu fiz, o quanto o Terec me ajudou lá, o quanto o Terec me fez crescer, e lógico, hoje, na época, no caso, quando surgiu essas opções de Alemanha, essas opções de Itália, de Espanha, eu fiquei muito feliz, só que as coisas nunca se, nunca se firmavam, as coisas nunca se firmavam, enfim, é uma satisfação enorme, cara, uma satisfação enorme de dever cumprido, de reconhecimento, tudo, mas como eu te falei, eu quero ainda mais, eu quero ainda mais, é subir, quero subir mais alguns degraus ainda para poder chegar mais lá em cima, porque eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus sonhos, e com o que eu te, baseando no que eu te falei no começo da nossa conversa, com muito foco, com muito trabalho, eu acredito que será possível alcançar esses meus objetivos, até porque também o Zenit me proporciona esta possibilidade de visibilidade, de jogar um campeonato europeu, de expor o seu futebol, então eu acho que tudo é possível, e assim, a partir do momento que você começa a jogar com jogadores mais experientes, com jogadores de nome, com jogadores de grande qualidade, de grande capacidade técnica, você acaba aprendendo mais coisas, você acaba aprendendo mais, você acaba observando bastante jogadores, e você acaba entrando no ritmo, e você acaba parando e pensando assim, eu tenho que subir mais um degrau, eu tenho que nivelar esse tal jogador, ou eu tenho que superar esse tal jogador, então, com certeza sim, com certeza sim, essa disputa, essa disputa, como a gente a gente falou, faz com que você se torne um jogador melhor, com certeza. Você quase foi para a Inter de Milão, Maurício? Assim que acabou o campeonato, o campeonato russo do ano passado, em dezembro, eu viajei direto para a Alemanha, porque as coisas estavam muito bem encaminhadas com o Schalke 04, e o Schalke, aquele clube que no começo eu falei para você, que tinha 90% de chances de firmar um contrato e permanecer no clube. Mas devido a algumas coisas, algumas coisas que eu até desconheço, algumas coisas que eu não sei, não tem como eu te falar exatamente o que aconteceu e de por que não ter assinado lá. Mas o clube que mais tinha chances de eu estar era o Schalke 04, sabe? A Inter de Milão, eu até escutei alguma coisa, ou até escutei alguma coisa a falar, alguma coisa que eu até vi na internet, mas assim, foi mais a especulação mesmo, sabe? Eu não cheguei a escutar nada de concreto. Concreto mesmo foram outras coisas que o Schalke eu garanto para você que foi uma coisa concreta, mas em relação a Inter de Milão, não. E você almeja chegar até onde, Maurício? Agora o meu próximo passo, o meu próximo passo é conquistar o título da Supercopa que a gente joga agora, dia 21 de julho, 21 ou 23, contra o CSK. Poder fazer uma grande UEFA, quem sabe, e por que não, ser campeão da UEFA. Poder também fazer um grande campeonato russo, e por que não, também ser campeão no campeonato russo, e depois deixar as coisas acontecerem. Mas, hoje, o meu maior objetivo, o meu maior sonho, além de conquistar os títulos com o Zenit, é poder disputar a Copa de 2018. Eu tenho esse sonho de poder jogar uma Copa do Mundo, sabe? Tem uma situação que ainda não está clara que eu vou tirar um passaporte russo, as coisas ainda não estão muito claras, e tem agora também essa situação de reformulação da seleção brasileira, com um novo treinador, uma nova comissão, então por que não? Então por que não também é almejar esse tipo de coisa. Eu acho que tudo é possível, a gente só basta acreditar, basta trabalhar bastante, basta ter foco, que tudo é possível. Então, vou continuar trabalhando firme e forte para que eu possa conquistar os títulos e que se for da vontade de Deus é disputar a Copa do Mundo de 2018 aqui na Rússia. Agora Maurício, você vai disputar essa Copa pelo Brasil ou pela Rússia? 2018 é aí, já temos o Guilherme Marinato que se naturalizou, você é mais famoso por aí, qual dos dois lados você optaria hoje? Então, aí está uma incógnita grande, viu? Mas, como eu te falei, eu sou muito agradecido por tudo que a Rússia me proporcionou, por tudo que a Rússia me proporciona, tenho um carinho muito grande pelo país, pelos jogadores também, porque me dou bem com todo mundo, com todos os jogadores, nunca tive problema com ninguém. Hoje, eu consigo ter uma conversação muito boa em russo, porque, né, eu não domino o idioma, mas eu consigo ter uma conversa muito bacana, sabe? Consigo conversar, consigo me expressar, consigo colocar as minhas vontades, enfim, eu acho que tudo isso também é uma coisa que a gente tem que botar em conta, né? Porque não basta só, por exemplo, ter a vontade de ir para a seleção da Rússia, sendo que você não conhece nada da história do país, se você não tem o respeito dos colegas, se você não tem o respeito dos torcedores, se você não fala o idioma, e graças a Deus eu consegui conquistar tudo isso que eu acho que é necessário para disputar, para fazer parte de uma seleção diferente, né? Uma seleção diferente. mas assim, não tem como eu te dar uma certeza agora, mas é claro que quando falam de seleção do Brasil, para mim aí é outra coisa, o coração já dispara, eu sou brasileiro, nunca vou negar minhas raízes, a minha cidade, e como eu te falei, existe essa possibilidade aí agora de como está em reformulação, mas como eu te falei, eu quero jogar a Copa do Mundo, e eu vou fazer de tudo para disputar essa Copa do Mundo, ou pela seleção do Brasil, ou pela seleção da Rússia, isso aí já está na minha cabeça, já está centrado, e é o que eu quero, sabe? então eu vou trabalhar para que isso aconteça. Maurício, queria agradecer a sua participação aqui na rádio do seu esporte, parabenizar pela boa campanha que você vai fazendo aí com a camisa do Zenit, para finalizar, gostaria que você deixasse um recado para o torcedor do Fluminense, que viu você crescer por aqui, e ver seu sucesso hoje na Europa. Eu que quero agradecer a você a oportunidade de estar expondo um pouco da minha vida aqui nesses seis anos e meio de Rússia, até sendo repetitivo, muito obrigado mesmo por estar expondo o meu momento, o momento que eu vivo hoje, porque é bacana, porque às vezes quando a gente sai um pouco dos olhares assim, dos brasileiros, assim, querendo ou não, seu nome acaba sendo um pouco que esquecido. Então, é sempre bacana, é sempre legal a gente estar podendo bater um papo e estar expondo um pouco do seu momento e das minhas alegrias, assim, das minhas conquistas. Eu que agradeço muito aí você por essa oportunidade. Então, e agora dar um recado para o torcedor do Fluminense, que os cinco anos que eu fiquei no Fluminense foram fundamentais para que eu chegasse até onde eu estou hoje no momento, que é no Zenit. Sempre o apoio da torcida, sempre o carinho da torcida, sempre a cobrança da torcida faz com que a gente com que a gente amadureça mais rápido, sabe? E eu passei por várias situações no Fluminense. Em 2007, assim, que eu subi para o profissional, fomos campeão da Copa do Brasil. Depois, 2008, aí, nós fomos vice-campeões da Libertadores. E aí, em 2009, infelizmente, a gente não fez uma boa campanha, a gente quase brigou para cair. Aliás, a gente brigou para não cair. Eu passei por um momento difícil, nesse momento, onde eu não jogava muito. E nos últimos nove jogos, os dez jogos, eu pude participar da conquista do Fluminense de não ter caído, porque foi um marco histórico. Aí, nós tivemos só resultados positivos e devido a isso, a gente não caiu. Então, como eu te falei, esses momentos, assim, de altos, de baixos, de cobranças, de elogios, fazem com que você amadureça mais rápido, que você cresça mais rápido. E tudo isso fez com que me ajudasse a crescer e me ajudasse a chegar aqui hoje. Então, tenho que deixar um grande abraço para os torcedores do Fluminense. Um agradecimento também por tudo isso, porque, como eu te falei, tudo eu vejo como forma de ajuda, sabe? Tanto das coisas ruins quanto das coisas boas. Então, com certeza, muitos torcedores tiveram tiveram como fala? Tiveram a palavra fugiu. Tiveram essas ações deles, assim, fizeram com que eu chegasse até aqui. Tiveram ação e tiveram ação e tiveram ação e tiveram